Olha, o ideal, conforme promessa do presidente Lula, até o fim do mandato dele, é que a tabela tivesse em isenção até 5 salários mínimos. Mas no momento tudo indica que ficará em torno de 2 salários mínimos. Mas aí já milhões de trabalhadores são contemplados, porque não adianta ter até reajuste do salário mínimo, se a tabela do imposto de renda não é atualizada, você perde grande parte do reajuste que aconteceu. Mas a meta nossa é que até 5 salários mínimos não se pague imposto de renda. Senador, em relação ao que tem acontecido nos últimos dias em relação à internet, sobre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, o empresário multimilionário americano, O que o senhor teria a respeito de falar sobre isso, sobre a regulamentação da internet no país? Eu não tenho nenhuma dúvida. Como está, não dá. É fundamental que se regulamente, de forma definitiva, a questão da internet, enfim, esse campo enorme da inteligência artificial. Porque se você não normatiza, você não legaliza, você não tem parâmetros, você fica no mundo cão. É a lei do mais forte. Agora mesmo estamos notando, e as notícias estão na imprensa no dia de hoje, que principalmente as lideranças de esquerda estão sendo confiscados os seus apoiadores. Ou seja, a lista que eles possuem, teve gente que perdeu já 500, 600. E olha, eu perdi alguns também, não vou dizer tanto, mas também perdi. Então não dá para continuar assim. Quem é que opera, quem tem o direito de mexer na tua lista pessoal, tirando apoiadores? Isso aí fica uma guerra política, ideológica, não é democrática, e favorece os grandes grupos econômicos com certeza absoluta. Por isso, a decisão tem que ser regulamentação rápida e o Supremo está com uma posição muito firme também em relação a isso. Muito obrigada, senador. Valeu. Obrigada. Obrigada, senador. Obrigada.